Hoje eu vou apresentar pra você 5 livros que todo cantor, todo mundo que tá aprendendo a cantar, quer desenvolver a sua voz e ter uma voz bonita, precisa ter. Vamos pro vídeo. Meu nome é Icaro Mello e você tá no canal Cantar Bem. Aqui no meu canal você aprende a cantar do zero, sem enrolação, direto ao ponto, sem blá 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 e sem palavras difíceis. Hoje a gente vai trazer aqui 5 livros que você precisa ter. Claro que nem todos esses livros você precisa comprar agora, adquirir agora. Alguns deles são importantíssimos pra todos os níveis da técnica vocal. Pra quem tá começando hoje e pra quem já canta há muito tempo. Outros já são mais avançados, mas a gente vai falando sobre cada um deles ao longo do vídeo. E é o seguinte, pra todos os livros que eu recomendar aqui, tem o link na descrição. E pra você ficar ciente, sempre que você comprar um livro através desse link da descrição, o canal recebe uma parte bem pequenininha desse valor, tá? Mas você não é obrigado a comprar e eu não recebi nenhum dinheiro pra divulgar esses livros aqui. São livros que eu comprei, eu li e indico pros meus alunos. Primeiro livro, vamos lá. Primeiro livro foi escrito pela Marabelal e Glaucia Madásio. O livro Voz. Tudo o que você queria saber sobre fala e canto. Perguntas e respostas. Esse livro aqui, pessoal, todo mundo precisa ter. Até quem não canta, até quem palestra precisa ter. A Marabelal, pra quem não sabe, ela é um dos papas da voz no mundo, né? Ela é uma doutora em voz. Muitos grandes professores que você vê por aí já estudaram com ela indiretamente, através de materiais e artigos científicos dela, tá? Olha só que livro legal. Esse é um livro de perguntas e respostas que ele quebra vários mitos, tira várias dúvidas muito comuns entre todos os cantores. Deixa eu mostrar pra você aqui uma coisa, ó. Vou pegar alguma página do livro e abrir uma pergunta aqui, ó. Essa daqui, ó. Pode-se cantar logo ao acordar? E aí, o que você acha? Já viu que a voz fica pesada quando você acorda? Então vamos ver o que ela responde aqui nessa pergunta. Tá vendo que são várias perguntas e respostas, né? Pode-se cantar pela manhã, desde que se faça um aquecimento vocal. Deve-se evitar cantar diretamente após acordar, pois os músculos da laringe ainda não estão preparados para essa exigência. Vamos pegar outra pergunta aqui, ó. Dormir bem... Eu tô na página 74. Quando você comprar o livro, você vai ver que foi essa pergunta que eu li. Dormir bem faz a pessoa cantar melhor? Hum, que estranho, hein? Vamos lá. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento de todos os órgãos do corpo, inclusive a laringe. Laringe, para quem não sabe onde estão as suas pregas vocais. Esse negocinho aqui que tem o pomo de Adão nos homens, tá? Um corpo bem descansado funciona melhor, mas apenas o fato de dormir bem não necessariamente faz a pessoa cantar melhor. O contrário, ou seja, não dormir bem, é verdadeiro. Dormir mal pode fazer uma pessoa cantar ou falar pior que seu habitual. Então são perguntas como essas, respondidas por uma doutora em voz. Esse livro aqui todo mundo tem que ter. Se você ainda não tem, é importante que você tenha, tá? Não importa se você está no nível avançado ou no nível básico, ele é um livro de muitas perguntas e respostas, tá? É incrível esse livro aqui. Ele quebra vários mitos. Sabe aquela conversa que maçã faz bem para a voz? Você vai descobrir aqui que a maçã não faz bem para a voz. Ela, como qualquer outro alimento, faz bem para o seu corpo, e seu corpo forte vai cantar bem. Mas não tem nenhum efeito direto na voz, como dizem por aí. Essas e outras coisas você vai encontrar nesse livro aqui, link aqui na descrição, tá? Vamos para o segundo livro. O segundo livro é o livro Higiene Vocal. E olha só quem também escreveu esse bendito livro. Marabelau, do outro livro do livro anterior, Paulo Pontes e Felipe Moretti. Apesar do nome Higiene Vocal, Higiene Vocal, cuidando da voz. Apesar do nome Higiene Vocal, esse livro não fala sobre limpeza da voz. Ele fala sobre como você tem uma voz saudável, como você tem um estilo de vida que vai manter a sua voz saudável. Ele vai abordar temas como alterações hormonais, olha aí, o ciclo menstrual da mulher interfere na voz. Deixa eu pegar aqui outras questões aqui. Mudanças de temperatura, ar-condicionado, hidratação, tudo aquilo que interfere na voz ou não. Ele vai explicar como você trabalhar nesses ambientes mais hostis, refluxo gástrico, quem tem aquele refluxo à noite, como isso faz mal para a voz e como você pode se prevenir de alguns problemas como esse. Falta de repouso adequado, alimentação inadequada. Ele vai falar de alimentação, vai falar de hidratação, vai falar do clima, vai falar inclusive de roupas que você usa. Higiene Vocal. Pessoal, esses dois primeiros livros são livros que todo cantor precisa ter. Esses livros eu já li, eu releio. Sempre que tenha uma dúvida, deixa eu ver o que a Mara Belal e os outros doutores falam sobre isso aqui. Classificação, olha só, acabei de abrir aqui. Classificação vocal pode mudar? Sim, a voz humana é dinâmica e sofre transformações ao longo da vida. Principalmente vozes médias, nem graves nem agudas. Podem mudar com aulas de canto, postergando a classificação vocal definitiva. O que ela está dizendo aqui? Você fez a classificação vocal, aquele teste de classificação vocal aqui no meu canal, mas se você está começando a cantar agora, talvez com aulas de canto a sua classificação mude. Você pode adquirir novos agudos e novos graves. Olha só quanta riqueza aqui, pessoal. O link está aqui na descrição desses dois livros. Vamos para o terceiro livro agora, que tem bastante coisa aqui. Seguinte, o terceiro livro é o livro Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal. É da Silvia Pinho, Gustavo Korn e Paulo Pontes. É o mesmo Paulo Pontes daqui? Sim, é o mesmo Paulo Pontes do livro anterior. Esse livro aqui, pessoal, ele já não é para quem está começando hoje. Os outros dois livros são para todos os níveis da técnica vocal. Esse aqui é bom para quem já começou, já deu seus primeiros passos. Esse é um livro que vai te introduzir no mundo da fisiologia vocal. O que é fisiologia vocal? Sabe quando o pessoal enche a boca aí no YouTube para falar do cricotireóide, do tireoaritenoide, do CAP, do CAL, das cartilagens não sei das quantas e tal, e coisa vai com um monte de nome difícil? Isso é fisiologia vocal. Você vai aprender como funciona o seu instrumento. Você vai aprender como funciona a sua voz, a máquina, que é a sua voz. Tem vários gráficos muito interessantes, várias fotos da sua prega vocal. Aqui na CAP eu já tenho uma foto de uma prega vocal. Isso aqui, por mais estranho que seja, é uma prega vocal. Não é uma cordinha como a gente aprende, a gente imagina que sejam as cordas vocais, né? Por isso que chamam pregas vocais. São dois feixes de músculo, são esses dois. Eles são abertos, quando eles se fecham e o ar passa, eles vibram. Interessante, né? E você vai ver tudo isso aqui nesse livro. Várias imagens explicando todas as partes da sua voz, como o seu instrumento funciona. Para a galera que pergunta sobre fenda, ela falando de vários tipos de fenda. Pessoal, esse livro é incrível, incrível mesmo. Um cuidado sobre esse livro aqui. Por que você tem que ter já iniciado na técnica vocal? Alguns profissionais, quando eles já são profissionais mais gabaritados, eles acabam inventando nomes diferentes, dando nomes que eles acham corretos para coisas que talvez já existam. Por exemplo, esse livro, ele vai chamar voz de peito de registro denso. Voz de cabeça de registro tênue. Vai falar de registro modal na voz mista. Um monte de coisa, pessoal. Outros nomes, tá? Por isso é importante que você já tenha uma base para não ficar perdido pensando que é coisa nova, sendo que é coisa que você já ouviu falar. Excelente livro. Se você já começou na técnica vocal, se você já canta, você também precisa ter esse. Mas se você está começando hoje, fica com os dois primeiros, tá? Vamos para um livro mais avançado. Esse aqui, a gente vai entrar agora nos clássicos. Esse cara aqui, o escritor dele, Johan Sonnenberg, escreveu o livro Ciência da Voz, Fatos sobre a Voz na Fala e no Canto. O Sonnenberg, ele é um físico que resolveu estudar o processo de acústica da voz. Se você gosta daqueles assuntos como eu gosto também, de ressonância, de deixar a voz bonita, já viu os meus vídeos aqui no canal? Esse cara aqui, ele foi fundo nisso. Ele foi fundo no estudo da acústica da voz. Esse é um livro mais avançado, pessoal. Ele não é um livro que vai falar de nota musical, ele é um livro que vai falar de acústica mesmo. Mas para você que já está no nível mais avançado da técnica vocal e quer expandir os seus horizontes de conhecimento, e para você que é professor, é obrigatório ter esse livro, tá? Não é um livro que você vai ler tomando chazinho, é um livro de estudo, tá bom? Um estudo de referência, você vai degustando ele muito aos poucos. Tem um monte de gráfico aqui que você vai ter que estar disposto a procurar no Google o que ele está falando. Ele vai falar de hertz, vai falar de um monte de coisa. Você vai entender por que quando você faz assim, sua voz fica com mais brilho. Ele vai explicar todo o processo acústico da sua voz ou vários outros estudos, tá? Ele vai explicar como a voz se comporta, como o som acústico se comporta em canto coral, com grupos e tudo mais, tá? Ciência da Voz, Johan Sonnenberg. O link está aqui na descrição. Esse livro é mais avançado. Se você já domina a sua ressonância, se você está no processo de estudar sobre ressonância ou se você é professor de canto, você precisa ter esse livro, tá bom? Último livro, vamos lá? Antes de ir para o último livro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tem o botão inscrever-se. Do lado tem o sininho para você marcar todas as notificações. Clica em inscrever-se, depois clica no sininho e marca todas as notificações. Só dessa forma o YouTube vai te avisar sempre que eu entrar com um vídeo novo, sempre que eu entrar em uma live para tirar suas dúvidas ao vivo ou postar algum material aqui. Eu quero aproveitar para agradecer também aos membros do canal. Quem são os membros do canal? São pessoas que colaboram mensalmente com o canal e por isso elas têm benefícios como prioridade nas respostas dos comentários, gravação das lives do canal ficam disponíveis para eles e vídeos exclusivos em uma área separada aqui dentro do canal que só aparece para eles. como você faz para fazer parte da família Cantar Bem e se tornar um membro do canal. Está vendo esse botão aqui embaixo escrito Seja Membro? Depois que o vídeo terminar, clica nele, você vai ver um vídeo meu explicando os benefícios de se tornar um membro e vai ter a oportunidade de contribuir com o canal e com o crescimento dele participando de todos esses benefícios, tá bom? Seja membro do canal. Continuando, Último livro, A Estrutura do Canto de Richard Miller. Esse aqui é um clássico. Pessoal, esse livro aqui é o livro mais avançado, eu vou explicar porquê, tá? Esse é um livro para quando você já domina a técnica vocal, já domina a fisiologia vocal, é muito indicado para professores, tá? Nesse livro aqui, ele reúne vários conhecimentos de várias escolas, de várias fontes de pensamento, de várias linhas de pensamento ao longo dos anos e coloca nesse livro aqui. Ele faz um estudo mesmo sobre várias áreas da técnica vocal. Uma das últimas coisas que eu li aqui foi a respeito do falsete. Sabe quando eu explico aqui nos meus vídeos que a diferença acústica entre falsete e voz de cabeça é a quantidade de ar? Por exemplo, Voz de cabeça, falsete! E eu falo para você o seguinte, tem mais coisa acontecendo aí na sua prega vocal, mas o básico é esse. Claro que eu poderia explicar o que está acontecendo também, mas levaria horas porque é um assunto mais avançado. Nesse livro aqui, você vai ter tudo isso sendo explicado de forma detalhada. Por exemplo, você vai entender por que o pessoal do erudito, da música clássica, chama voz de cabeça de falsete. Nossa, é mó confusão esse negócio. E vai entender também por que o pessoal do popular separa as duas coisas, voz de cabeça e falsete. Porque são linhas de pensamento diferentes e você vai entender nesse livro aqui, essas duas linhas de pensamento, isso em vários outros assuntos, tá pessoal? Em vários outros assuntos. Ele vai falar de respiração, ele vai falar dos tipos de respiração, de vibrato, tudo aqui. É um livro mais musical, porém você tem que ter um cuidado com esse livro. Muita coisa que está aqui dentro, a ciência vocal já avançou e a gente já tem um pensamento mais completo. Algumas coisas mudaram, o pensamento sobre algumas coisas aqui já mudaram, tá bom? Então é por isso que você tem que ter um certo conhecimento para julgar o que você está lendo aqui, o que já passou, o que não existe mais, porque é um livro de certa forma meio antigo, a ciência avança muito rápido e os livros não acompanham assim tão rápido, mas se você é professor de canto, é obrigatório para você ter esse livro. Vamos resumir aqui tudo o que a gente viu. Os dois livros para todos os níveis, todos os níveis de conhecimento. Esses dois aqui, Voz da Marabelau, Higiene Vocal da Marabelau e outros doutores também. Se você já deu seus primeiros passos na técnica vocal, eu indico que você seja introduzido ao mundo da fisiologia vocal com esse livro da Silvia Pinho, Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal. O link de todos está aqui na descrição, tá? Depois você vai aprender sobre acústica da voz, sobre ressonância com Johan Sonnenberg no Ciência da Voz. E depois, por último, um livro de consulta muito bom para todo professor, para todo cantor avançado ter, A Estrutura do Canto de Richard Miller. Agora, depois que você clicar no link aqui para adquirir o livro que você desejar desse, não é obrigatório, tá? Mas se você quiser dar uma olhada, os links estão aqui embaixo. Depois disso, você vai falar para mim aqui nos comentários. Ícaro, eu já tenho tal livro. Ícaro, eu li tal livro aqui que você não citou. Ou postar sua dúvida sobre técnica vocal aqui nos comentários, tá? Postou sua dúvida? Está aparecendo aqui do lado um vídeo muito legal para você continuar aprendendo sobre técnica vocal, continuar avançando nesse assunto de estudar sua voz, de cantar afinado, de ter agudos potentes, de fazer melismas incríveis. Começa por esse vídeo aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma